Nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso cedido, que é de trás do meu lado, mas que sejam salvados por a ceia do céu. Amém. 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 O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus. Nascido da Virgem Maria. O pão que comemos e o vinho que bebemos. É Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Amém. 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 O que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, Vestido da Virgem Maria. Vestido da Virgem Maria. É tua carne para a vida eterna. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, Vestido da Virgem Maria. Jesus, Verbo Eterno, Oh Vem Verdadeiro, Na Santa Virgem Geraldo, Este vinho que bebemos é o teu sangue para a nossa ressurreição. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, Nascido da Virgem Maria. O corpo e sangue de Jesus, Vê o Espírito Santo, nas entranhas da Virgem formado. É o pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, Nascido da Virgem Maria. Nascido da Virgem Maria. Salve a estrela do mar, 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 Saudada pelo Arcanjo, ave cheia de graça Dá-nos a tua paz, mudando o nome de Eva Salve, salve a estrela do mar Salve, vem do verbo de Deus Quebram-se as cadeias Dá aos cegos a vista Afugenta a desgraça Traz-nos todos os pães Salve, salve a estrela do mar Salve, vem do verbo de Deus Mãe de Deus, nossa Mãe Pois são os nossos pedidos Aquele que por nós Quis chamar-se teu filho Salve, salve a estrela do mar Salve, vem do verbo de Deus Glória a Deus Pai Interno Glória ao Filho Senhor Com o Espírito Santo Agora e para sempre Salve, salve a estrela do mar Salve, salve a estrela do mar Salve, vem do verbo de Deus Amém.